E aí galera, esse é o Pin My Foods! No programa de hoje a gente vai pimpar aquele maracujá de gaveta ou aquele suco escroto cheio de pedra da porta da geladeira fedendo. Hoje a gente vai fazer o maracujá estofado! Peace! Primeiro passo, mano, é só bater um sorvete de creme delícia com suco de maracujá e leite. Encodeçado! Agora já pro freezer! E pra finalizar, polpa de maracujá natural, né? Nada de conservantes da geladeira! Se liga só nesses bancos de corrida, man! Se você gostou do Pin My Foods, se inscreva, dê um like, comente qual vai ser a próxima receita que deve ser pimpada! Fui!